Olá pessoal do Fatorana NET, tudo bem com vocês? Estamos aqui minha gente Nesta terça-feira, 12 de junho 15 horas e 57 minutos Para estar apresentando para o canal Uma nova simuladora de mineração Para Dogecoins É, mais uma A 24 Doge Glouto Ela está oferecendo no cadastro 300 Dogecoins Ok E serão utilizados Para poder minerar dentro da plataforma O site saiu hoje Ele promete pagamentos instantâneos Sistema de referência É até 10% São 3 níveis o sistema de referência Da plataforma Ok Mínimo para o saque 500 Dogecoins Vou dar uma olhadinha aqui no FAC Mínimo, está aqui o mínimo para o saque 500 Dogecoins Mínimo para o depósito 300 Dogecoins Ok Sobre a questão do cadastro Basta você clicar em SINGAP Preencher com o username ou login que desejar O seu e-mail E a senha que preferir Clicar em SUBMIT Beleza? Bem simples o sistema De registro Vamos passar para o dashboard Pois bem Inicialmente temos aqui Mais à esquerda O nosso account balance Isso aqui é atualizado de tempos em tempos Com o valor minerado Aqui o total investido Temos aqui 300 Dogecoins Em capacidade para minerar E total de saque ainda nenhum Ok Sobre a compra De capacidade De capacidade Existem 3 níveis de ganhos dentro da plataforma Temos aqui o Dogeminer 1.0 Que vai de 300 Até 1000 Dogecoins Com lucro diário De 8% ao dia Temos a versão 2.0 Que vai de 1001 Dogecoins Até 2k Dogecoins Dando 9% diário E finalmente temos a terceira versão 2.0 Repetiu aqui a versão Para 2.0 Provavelmente seria a versão 3.0 De 2.001 Dogecoins em diante Dando 10% ao dia Beleza? Sistema de afiliados Nós vimos Oferecendo 7% no primeiro nível 2% no segundo nível E 1% no primeiro nível Beleza? Payout Minha para saque 500 Dogecoins Você coloca aí sua carteira De Dogecoins No mais É uma dashboard Bastante simples Existem 3 níveis de investimento O menor ganho possível É de 8% diário E o maior 10% diário Minimo de investimento 300 Dogecoins E o mínimo para saque 500 Dogecoins Beleza? Não tem um sistema Mostrando o hash Hash power Ou MHS GHS Como já estamos habituados Só mostra O valor O valor total investido E quanto que se ganha Dependendo do nível do investimento Dentro da plataforma Tá aí Mais uma opção A 24 Doge Cloud Você vai estar ganhando 300 Dogecoins No cadastro Que serão já Utilizados Como Poder de mineração E te dá aí 8% de ganho diário Minimo para saque 500 Dogecoins Minimo para investir 300 Dogecoins Beleza? No mais Nós temos Ainda 4 plataformas De Dogecoin Que estão pagando Todas elas Temos aqui A mais antiga delas A Dogeminer CC Temos a Dogeminer ME A Doge Speedminer E a mais recente A Doge Superminer Todas elas Continuam Pagando Sem problemas Ok? Esta nova simuladora De mineração Não tem nenhuma relação Com as demais Nós não sabemos Quanto tempo Que pode durar Tá certo? Portanto Se você for fazer Em qualquer Tipo de investimento Saiba que isso Envolve riscos Na Hype Fechar no dia seguinte Ou fechar daqui Um mês Enfim Nós não sabemos Tá? Eu dei uma passadinha Aqui no Scanvisor O domínio Tem Uma olhadinha aqui O somário O domínio Tem apenas 3 dias Tá? É bem recente E Tá aí Eu vou deixar O link Mais abaixo Caso você Esteja interessado Em se registrar Na plataforma Para poder conhecer Mais Tá certo? Eu espero Que vocês Tenham gostado Do vídeo E nos vemos No próximo Valeu Tchau